Olá amigos, agora passou das duas horas da tarde, hoje é quinta-feira e está entrando o decreto do governo que o município de Barra de São Francisco também se adequou, que é nesses 45 dias um lockdown no comércio, e estou aqui, agora vai dar 3 horas da tarde, a gente ainda vê algumas pessoas na rua e a maioria do comércio em si fechado. Eu como cidadão posso estar errado, mas eu sempre disse, até nas vezes passadas com o ex-prefeito Alencar, onde nós fizemos algumas lives, a gente pensava, eu não sou favorável a fechar o comércio, se cada um de nós fôssemos responsáveis, por que hoje tem pouca gente na rua? Por que cada um não só sai na hora da necessidade? Por isso, infelizmente, a gente vai ver mais uma repressão, mais uma falta, muita gente passar necessidade, comércio sendo preciso demitir, às vezes, porque com o cara com a porta fechada, como que ele vai produzir para ele poder pagar os funcionários? Isso aqui é o centro de Barra de São Francisco, nós ainda vemos pessoas na rua, é lógico que nós temos o comércio, uma parte dele aberta, mas estou mostrando como está aqui em Barra de São Francisco, nessa tarde de quinta-feira, né? Hoje é o primeiro dia de lockdown no estado do Espírito Santo. Nós chegamos a um nível muito alarmante. Para a gente que trabalha no hospital, a gente está vendo o dia a dia, o nosso pronto-socorro está super lotado, não está tendo vaga, para transferir um paciente está difícil, mas se a sociedade, nós, sociedade, fizermos a nossa parte, procurarmos sair só na necessidade, nós vamos conseguir vencer isso. Eu sempre digo e continuo dizendo, a palavra de Deus, ela está sendo cumprida a todo momento. Agora, falta de nós. Se nós tomarmos a responsabilidade de só sair na necessidade, o Barra de São Francisco, o comércio está todo fechado, né? E com certeza as pessoas que estão na rua, eles têm a necessidade, todos nós temos as nossas necessidades. Mas por que não fazermos todos os dias? O que a gente vê de gente na rua, batendo papo, sem necessidade, é muito grande. Não é um julgamento, não é falar dos outros. É uma realidade que a gente está vivendo. O mundo está voltando com essa pandemia novamente, muito grande. Eu só saí um pouquinho de casa para mostrar, né? Tirei algumas fotos, estou tirando algumas fotos aqui, depois para a gente mostrar aqui como está a Barra de São Francisco nesse primeiro dia de lockdown decretado pelo governo do estado e o município de Barra de São Francisco, a administração está também aderindo da maneira, dentro das normas do idade, né? E pedir a cada amigo, só saia de casa na necessidade, vamos cuidar. Nós, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que estão infectadas e estão na rua. Infelizmente, isso está acontecendo. E se você não tiver amor a você, você não tem amor a ninguém. Não adianta eu pedir. Eu já passei pelo Covid, trabalho no hospital, já fui vacinado e poucas pessoas estão me vendo na rua. Eu só estou saindo na extrema necessidade e gostaria de fazer um apelo a cada um amigo, principalmente nesse momento triste que nós estamos neles. Faça também a sua parte, tá bom? A Barra de São Francisco está com o comércio fechado e, como eu disse antes, é lógico, algumas pessoas precisam se locomover. Se nós fizermos isso no nosso dia a dia, nós vamos, com fé em Deus, vencer esse momento aí de pandemia. Olá, gente! Um abraço a todos aí e, com fé em Deus, esse momento, essa tempestade vai passar. Vamos fazer a nossa parte? Um abraço a todos.